Olá pessoal, tudo bem com você? Espero que sim! Estou eu aqui Esther Teodoro e ali atrás Cássia Fernanda hoje para mostrar para você como fazer manteiga caseira com nata fresca. É muito fácil, muito simples, não saia daí e veja como se faz. Veja como soltou o líquido, apenas batendo. Agora nós vamos lavar a água gelada para tirar todo o excesso do leite. Vou passar em uma peneira para escorrer bem. Água gelada que assim tira todo o excesso do leite. Então é isso aí, você bate até aparecer a água, que é a água solta da nata e aí você já enche a água com água gelada. Também quero dizer para vocês o seguinte, desculpem, nós demoramos muito para gravar. Estamos trabalhando, não sei se dá para ver, mas eu estou com a camiseta de propaganda de churros e milho da praia, que eu trabalho na beira da praia, numa barraca de milho e churros. São 12 horas por dia, a gente fica 15 horas fora de casa, então eu estou fazendo rapidinho para mostrar para vocês. Não esquecemos de vocês, não nos deixe. Continue seguindo, assistindo, dando o seu joinha e divulgando. Beijo grande, fiquem com Deus. Ah, mas eu estava esquecendo de mostrar como ficou minha manteiga. Depois de 40 minutos, escorrendo a aguinha, olha que bonita que ficou essa manteiga. Bem amarelinha, eu vou espalhar, deixar ela bem bonita. Veja como ficou. E olha, pena que não dá para vocês sentirem o gostinho, porque está uma delícia. Ficou muito gostosa. Uma delícia mesmo. Vale a pena você fazer. Sai mais em conta e é muito saborosa. Beijo grande, fica com Deus e até o próximo vídeo.